Será que a flexão de braço em suspensão gera hipertrofia? Sou professor Alexandre Evangelista e nos próximos momentos falarei justamente sobre isso, mas antes... Clica no sininho pra ativar as notificações e se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui. Aí você recebe em primeira mão o aviso. Bom, vamos lá. Será que se eu trabalhar com a flexão de braço, eu vou ter hipertrofia? E aí quando eu falo hipertrofia, eu me refiro não só aos membros superiores, mas também aos músculos do core, ao reto abdominal e ao oblíquo. Será que gera hipertrofia ou fazia a flexão de braço? Nesse caso, é claro, a flexão de braço foi feita numa fita de suspensão, que eu vou mostrar pra vocês, tá legal? Bom, um trabalho que saiu em 2019, de Coriruimaki e colaboradores. O trabalho teve duração de oito semanas, eles pegaram oito homens fisicamente ativos e submeteram esses homens a séries de flexão de braço, três séries, até a falha. Eles treinavam três vezes na semana e a pausa entre as séries era de dois minutos. Basicamente, eles usaram o Red Core Trainer, que é uma fita de treinamento muito comum, muito famosa na Noruega, mas que no Brasil a gente não conhece muito. Aqui no Brasil a gente costuma usar mais a fita de treinamento e suspensão, que também funciona muito bem, de repente pode até ser utilizada como um substituto do Red Core Trainer, apesar de não ser aí o mesmo equipamento, tá legal? Então eles fizeram aí durante oito semanas, três vezes na semana, o push-up até a falha, utilizando o Red Core Trainer. Então eles seguravam aqui nas mãos, mantinham o tronco retinho e faziam o movimento de push-up. Estão vendo aqui, né? O posicionamento era nas mãos e não nos pés, porque essa fita você também consegue trabalhar nos pés. E aí o que aconteceu depois de oito semanas? Vamos dar uma olhadinha? Então tá aqui a espessura dos músculos em milímetros, porque eles usaram o ultrassom pra ver hipertrofia. Então os extensores do cotovelo tríceps houve um aumento de 16%, esse aumento foi significativo. Os flexores de cotovelo bíceps houve um aumento de 3%, isso também foi significativo. Olha que interessante. Parece que nesse caso aí, a flexão de braço aumenta sim a espessura dos flexores de cotovelo do bíceps. E agora pensando em reto abdominal externo, oblico ou oblico externo, houve também aumento significativo. De 27% no reto abdominal e de 14% no oblico externo. Mostrando que a flexão de braço em suspensão é um exercício bem bacana e pode ajudar aí na hipertrofia, não só dos músculos de membros superiores, como também da região do cor. Então é um substituto interessante aí pra quem quiser trabalhar, ao invés dos abdominais tradicionais, trabalhar aí nessa situação, nessa condição. Outra coisa que melhorou também foi a resistência de força, né? Porque veja, o número de repetições aumentou em 92% da primeira para a última sessão, a vigésima quarta sessão. Então foram 8 semanas, 3 vezes na semana, 24 sessões de treino. E houve um aumento importante da primeira para a vigésima quarta sessão de treino. Um aumento aí de 92%, mostrando que há uma adaptação também em relação à resistência de força. Espero que essa informação te ajude. E é claro, a gente precisa considerar que um aluno iniciante, ou com baixa capacidade coordenativa, que não consegue fazer uma flexão de braço nem no solo, não vai conseguir fazer dentro do treinamento de suspensão, não é mesmo? Então existe uma progressão. Primeiro a gente começa fazendo as flexões de braço com os joelhos apoiados, depois tira os joelhos do chão, e aí depois vai trabalhar em suspensão, ou então em superfícies instáveis, por exemplo. Tá legal? Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.